Boas, pessoal, bem-vindos ao Taj NLPT, eu sou o DJ Tauzeta, amanhã conhecido por Taj NLPT Maldo, bem-vindos a mais um vídeo da série Rever o Canal. Bem, Maldo, o primeiro vídeo não saiu ainda no dia exato, que ainda está para ser escolhido, mas se calhar eu vou fazer uma, vou variar, se calhar, por exemplo, para os primeiros três, portanto, a partir dos próximos três vídeos, se calhar vai ser um à segunda, um à quarta e um à sexta, depois na semana seguinte pode ser um à terça, um à quinta e um ao sábado, tudo pronto. Ou se calhar durante a semana vão sair por volta das dez da noite, hora de Portugal, ou seja, seis da tarde, na hora do Brasil. Ao fim de semana sairá por volta das sete e meia da tarde, hora de Portugal, três e meia da tarde, hora do Brasil. Para lá, já estão aqui a um segundo vídeo, que foi nada mais nada menos do que a minha curta-metragem, que ficou em segundo lugar no Festival ProMovie Penafiel, Festival de Curtas. Para lá, já estão aqui a ver. A poucos quilómetros da cidade do Porto e com um fácil acesso, o conceito de Penafiel, além de ser um dos melhores conceitos... Bem, esta imagem foi montada por mim, tirei fotografias nos locais, um deles foi no Sámeir de Penafiel, o outro foi no Castro do Mozinho, o Clásio Castro do Monte Mozinho. Bem, já antes de continuar, qual é que foi a minha ideia? Pronto, eu vi isto no site da Câmara, vi o anúncio do Festival de Curtas-Metragens, pronto, eu pensei... Ainda penso, ainda tive um bocado aquele receio, talvez, para se pudesse ter sido brincadeira de alguém, ou não. Aliás, nem foi no site da Câmara, foi num jornal online. Fiquei ali um bocado meio apreensivo. Mas depois decidi arriscar, o que é que eu fiz? Depois, pesquisei sobre alguns lugares do Penafiel, por exemplo, desde o Mosteiro do Bustelo, um pouco da cidade, especialmente do Sámeiro, um pouco do Castro, um pouco da Quintandona, das Termas de São Vicente eu já sabia, e também, pronto, decidi terminar o vídeo entre os rios. Pronto, isto aqui eu fiz um cronograma, ou seja, impus-me uns horários. Está claro que eu também tive que imprimir um pouco do resumo da história de cada local. Tive que levar em folha, para eu, pronto, a linha de estar a gravar, para poder usar como cábula. Pronto, eu fiz um cronograma, ou seja, de sair de casa por volta das 9 da manhã. Eu, às 9 e tal da manhã, estaria no Mosteiro do Bustelo, depois, por exemplo, às 10, estaria, por exemplo, a ir, pronto, a estar pelo menos no centro de Penafiel, depois, às 10 e 20, estava já no Castro, às 11, estava em Quintandona, almoçava ainda por Quintandona, depois da parte da tarde, aqui, às Termas, e depois entre os rios. Houve uma alteração de planos, especialmente, pronto, eu consegui fazer chegar, era, peraí, que é 11 e meia, foi a hora que eu cheguei, cheguei, mais ou menos, ao Castro do Mãozinho, ou seja, já com um atraso bastante enorme, porque, pá, nas primeiras cenas que gravei, tive que cortar, tive que apagar, voltar a gravar, porque era, o nervosismo era muito, e depois também, claro, na cidade, ainda perdi mais tempo, porque tinha pessoas a olhar, e eu estava ali, a querer gravar, e as pessoas estavam, tipo, a olhar para ver o que é que eu estava a fazer, porque cá em Penafiel é assim, cá em Penafiel, se vocês gravam um vídeo, vocês vão ter as pessoas a olhar para vocês, tipo, parece que nunca viram ninguém a gravar um vídeo, e depois salí a olhar, agora, claro, se vocês forem para o Porto, já ninguém quer saber se vocês estão a gravar ou não, e, claro, tem aquelas que às vezes aparecem no vídeo, e até vos dão um adeus, e por aí fora, agora que em Penafiel, uma pessoa põe-se a olhar, pá, se vocês apontam-se a mostrar a paisagem, se apanham um 100 gramas dessas pessoas, talvez essa pessoa vá ter com vocês, e mandar apagar isso, e por aí fora, mas pronto. Eu tinha o almoço programado para ser num estabelecimento de Quintandona, eu cheguei lá, esse estabelecimento estava fechado, tive que, ou seja, depois era uma e meia, quando eu cheguei às Termas São Vicente e almoçou, e por lá, acabei de pagar um pouco mais do que aquilo que eu estava planeado a pagar, do almoço, porque em Quintandona, pá, queria comer, nem que fosse alguma coisita, assim, bastante rápida, porque depois nas Termas, o único sítio para comer coisas bastante rápidas eu era no Intermaché, só que, pá, eu não tinha sítio para aquecer as mini pizzas, por isso fui, para, fui ao restaurante da Churrasqueira, até que acabei de pagar um pouco mais, mas pronto, e depois, claro, fui para as Termas São Vicente, gravei lá uma pequena parte, depois já, em Anturos Rios, como calor já era tanto, primeiro, tive lá no bar do Cais, pedi um calipo de morango, a pessoa que estava no bar, acabou por servir um calipo de Coca-Cola, que é o pior calipo que existe, depois gravei, pronto, lá, uma despedida de azito. Vamos lá então, píris. Esta ideia foi uma outra ideia que eu tive, que foi pegar aqui no Selfie Stick, no mapa turístico do Conselho, também na revista. Hoje, passaremos por alguns desses locais de interesse. Depois desta parte, o malto tive de filmar com todo o cuidado, para não apanhar, para que a polícia, se às vezes viesse um carro à polícia, em sentido contrário, não me apanhasse a filmar. O Mosteiro de Bustelo, que data 13 de Agosto de 1663, foi reconstruído sobre o antigo Mosteiro, que data 1065. Começamos a viagem aqui na freguesia de Bustelo. Pois daqui, eu tive que recomeçar várias vezes, vezes e vezes sem conta. Bustelo, que até o século XIX constitui um colto, e nos dias de hoje, podemos apreciar dois grandes monumentos. O Mosteiro de Bustelo e o Acaduto de Água. Aqui está, o Mosteiro de Bustelo. Aqui era o sítio onde eu tinha, mais ou menos, deixado o meu carro à sombra. Fui filmar a cena anterior, depois temos aqui... Pois claro, eu fui com o carro até à frente do Mosteiro e firmei lá o resto. Este Mosteiro foi fundado pelo filho de Nuno Paes, Vidalgo, e até à Revolução Liberal de 1889. Pois eu tive bastante sorte, porque o Mosteiro estava aberto para limpezas. Pronto, aí à uma senhora se eu podia gravar pequenas partes de um vídeo e disse que era para o festival, para a parte da Câmara Municipal, porque era a Câmara que estava a organizar o festival. Pronto, lá ela deixou. A Câmara Municipal foi construída para transportar a água do Mosteiro para o rio. Vamos até a cidade de Penafiel. Digo-vos uma coisa, se na altura eu já tivesse a Câmara Fotográfica que eu tenho agora, que está lá atrás, a qualidade de imagem já não era a mesma. Imagine. Podemos apreciar a sua beleza e encanto. Estamos no ponto mais alto da cidade de Penafiel. Uma sabrancelha mais levantada que a outra. A nossa senhora da Piedade e dos Santos Passos, mais conhecida como Vulgar do Sá Mayú. Começou a ser construído no dia 1 de Fevereiro de 1866. Esta igreja, num estilo romântico, tem a cidade de Penafiel aos seus pés. Pois é. Aliás, no dia... A minha curta-metragem que me foi à final, depois da execução de todas as curteses-metragens, foram todas... O júri apresentou a avaliação. A minha, pronto. Será que estava muito boa? O único ponto mau, bastante negativo, é que eu foco muito mais em mim do que na paisagem. Mas lá lá, também na altura, que é para gravar um vídeo de 6 minutos, eu tinha que gravar uma coesia bastante pequena. Este santuário é um encanto. E pronto. E na altura, no software, como eu tinha outro computador, ele não tinha aquela capacidade para renderizar vídeos com muitos sub-clips, ou seja, o clipe no track 1 com a minha cara, eu a falar, e depois o clipe do track 2, que é outro, mostrar uma paisagem. E esse meu antigo PC não tinha aquela potência toda para gravar vários sub-clips. e um orgulho para os penafidelenses. À sua volta, está o parque Zeverino de Almeida, que é um dos grandes orgulhos de Penafiel. Já ia dizer o único, mas quem é Penafiel tem vários orgulhos. e hoje é um dos parques mais românticos de Penafiel. Estamos juntos à igreja da Misericórdia, e foi aqui neste espaço que, a 11 de novembro de 1912, passou pela primeira vez o comboio. Foi exatamente nesta rua aqui atrás que passou o comboio. E também a loja interativa de turismo, onde eu fiz estágio. A loja interativa de turismo foi entre este lugar e a antiga estação de Penafiel, na extinta freguesia de Novelas. Malta, aqui eu esqueci-me de uma coisa, que foi mencionar o São Martinho, que também tem... Pronto, o dia de São Martinho é no dia 11 de novembro, também. Malta, já para aqui, corrijo uma coisa. Eu há tempos vi um vídeo de um casal brasileiro que vieram a Penafiel. Bem, eles no vídeo relatam que viram na internet que Penafiel tinha 28 freguesias e eles queixaram-se que estiveram na cidade e não viram nenhuma dessas... Nenhuma das 28 freguesias. Uma coisa para vos corrigir, pessoal, especialmente ao pessoal do Brasil, as freguesias estão espalhadas por todo o município. Ou seja, são fora da cidade. Eu sei que no Brasil vocês estão muito habituados a ver as freguesias dentro das próprias cidades, mas cá em Portugal é tudo muito diferente. Ou seja, vocês têm que se deslocar às freguesias. As freguesias ficam fora da cidade. Até há freguesias, por exemplo, aqui em Penafiel há uma freguesia chamada Rio Mau que fica a quase 30 km da cidade. Sim, há quase 30 km. Ou seja, vocês, pronto, antes de dizerem que não viram nenhuma das 28 freguesias na cidade, tentem pesquisar mais um bocadinho. Vão à loja interativa de turismo. Informem-se, ok? cortamos aqui a pedra que é o mapa da cidade. Mas uma parte da cidade, porque cidade, cidade é só onde está a Câmara Municipal. que é só aquele pronto, é aquele largo que está em frente à Câmara. Isso é em todas as cidades. Pronto, que em Penafiel apanha um bocadinho a parte do centro histórico que também pertence à cidade. Tal que no Porto, por exemplo, a Avenida dos Aliados, Santa Catarina, mais... Não, Santa Catarina não. As Aliados, Clérigos, aquele centro histórico que deixa até a Ribeira. E aí, aí é que é a cidade do Porto. Agora, claro, o resto, Sala Bandeira. Santa Catarina já é freguesia do Porto e não cidade. Claro, agora aqui em Penafiel. A cidade é só um bocadinho do centro histórico. Ok? Pronto, aquele espaço onde a Câmara está no meio daquele círculo. Depois, claro, o Sameiro a Avenida Sacadora Cabral, o Estádio já fazem parte da freguesia. Freguesia do Penafiel. Mais um local bastante histórico. Cidade morta, mas nos dias de hoje é muito mais conhecido como o Castro do Monte de Mózica. Pois é, e há poucos vídeos atrás, malta, eu fiz-me de guia lá. esta cidade foi fundada no século I pelos romanos. Recentemente foi também uma grande inspiração para a nave Falcon do filme Star Wars. Por que naquela altura ainda não conhecia lá muita coisa sobre o Castro. Reconhecia mais resumidamente. Depois, num vídeo mais recente que fiz no Castro e fiz-me de guia, aí está mais informação. Este Castro é enorme, é considerado o maior Castro da Península Ibérica e a forma que vemos nos dias de hoje destas pedras representam exatamente como eram a forma das casas dos romanos e das pessoas que viviam aqui. Estou também aqui neste sítio sobre a praça principal do Castro do Monte Mózinho. Pronto, isto não foi na parte da manhã. Sinta um cheiro da terra e eu sou depois aqui isto já foi quase na hora do almoço. Era bem 11h30 que eu estive lá a gravar. Foi bastante rápido, foi bem 15h20min que gravei as cenas, foi tudo bem gravado à primeira. Tânticos que vêm deste belo lugar. Estou precisamente em frente a um dos mais magníficos monumentos da Rota do Românico em Penafiel. É óbvio que estou a falar do mosteiro de Passe Sousa. Fundado em 961 por Dom Go de Galindas, este mosteiro esteve perto de ficar em ruínas devido ao estado de degradação. E dentro deste mosteiro está o túmulo do Agas Menis que foi o aio do primeiro deveito de Portugal Dom Afonso Henriques. Aqui mesmo, junto à entrada, está o antigo local desse túmulo que foi transladado mesmo lá para dentro. É pena que naquela hora o mosteiro estava fechado. Isto demorou mais ou menos 20 minutos porque também descansei bem uns 5 minutos sim, descansei uns 10 minutos também estava lá algumas pessoas alguns turistas à espera do guia da Rota do Românico para depois os acompanhar lá dentro. Depois eles foram até um barzinho esperar pelo tal guia e eu lá fiz o resto das filmagens. Estamos em Quintandona uma aldeia preservada do Conselho de Penafiel é uma aldeia preservada em Xisto durante o mês de Setembro aqui realiza-se o Festival Festa do Caldo que é uma festa em que inclui danças e jogos tradicionais. Bem eu até chegar aquela parte pelo menos a parte que deixa para a rua um bocadinho mais apertada não tive grande dificuldade o maior dificuldade foi mesmo na rua mais apertada eu na altura conduzia um Opel Corsa de 92 um Opel Corsa A a gente tem saudades de conduzir esse carro saudades de acertar ali um com alta velocidade nele pronto não tive grande dificuldade em conduzir lá dentro o que eu tive dificuldade foi quando pronto vi a tabuleta do barzito que era onde era suposto eu almoçar pronto vi que o parque estava fechado e o bar estava fechado pronto vi um carro que estava lá estacionei o meu carro está mais ou menos à beira desse e fui fazer as cenas para eu sair malta foi uma complicação de cara como aquilo são ruas muito estreitinhas a marcha atrás e depois claro que como entrei numa rua que eu vinha mais ou menos desta direção a rua onde eu estacionei se fazia isto depois tinha uma outra que ia para baixo depois eu vim para trás eu queria vir para trás queria fazer isto não deu tive que fazer assim ao para trás ir mais à frente depois um bocadinho mais à frente encontrei um espacinho ligeiramente um bocadinho mais largo para fazer a manobra pois eu lá pôs tanto nervosismo lá fiz a manobra e fui-me embora até às termas claro como entre o Mosteiro de Paço Sousa e Quintadona são mais ou menos 10 quilómetros eu não fiz o e entre a zona de Penafiel e Mosteiro é mais ou menos quase o mesmo quase 10 quilómetros eu não fiz o caminhão para trás eu fiz um outro caminhão ativei o GPS de uma tela móvel com os dados móveis cheguei-me a perto do caminho que eu me senti perdido perguntei a um um habitante de uma freguesia em direcção para as termas ele disse-me logo podes ir para essa rua são 2, 3 quilómetros e estás lá é sempre em frente e lá fui e cheguei bem isto aqui era descer para o rosto e porquê? vocês já vão vir a seguir e ao fim de alguns anos foi construído o hotel que está mesmo aqui por detrás destas árvores pois é porque na altura ainda não havia nenhum sítio nenhuma estalagem ou um hotel para os visitantes ficarem mas o hotel não chegava para acomodar todos os visitantes ou seja depois com isso foram construídas pensões à volta do hotel pois é as pensões tem ali uma o hotel tem ali uma mais à frente tem uma outra pensão do lado direito tem mais uma pensão as pensões à volta do hotel ah e um bocadinho antes daquela que fica há uma outra pensão que é a pensão a aliança se não estou em erro que fica à frente à loja de turismo das termas de São Vicente destruídas pensões depois aqui temos mas como eu também fiz estágio na loja de turismo das termas de São Vicente também aproveitei e visitei pronto a minha ex-dutora estava lá também falei um bocadinho sobre o que ele estava a fazer estava a fazer a curta-netragem estamos na freguesia de Eja mais conhecida como Entre os Rios e para acabar não falei grande coisa e para acabar a ponta 5 uma vista para aquela ponte a minha ideia era não sei se dá para ver aqui acho que não a minha ideia era ir aqui a esta guarda de castelo de Paiva ou seja não é de Paiva de Paiva ou seja que fica do outro lado do Rio é o conceito Penafiel do outro lado é Castelo Paiva eu queria terminar a curta-metragem lá a mostrar este monumento que está a homenagear as 59 vítimas mortais da tragédia de Entre os Rios se vocês não sabem se vocês não sabem pronto vou mostrar aqui a tragédia entre os rios foi a queda de uma ponte que levou 59 pessoas e se vocês pesquisem mais isso no YouTube e no Google que aparece notícias e vídeos entre os rios entre os rios e para acabar com a visita aqui no concelho de Penafiel podemos deliciar-nos com uma vista para o rio e também para a belíssima ponte Duarte Pacheco que foi desenhada e construída pelo antigo engenheiro das obras Duarte Pacheco Há muitas pontes iguais àquela cá em Portugal uma delas fica para a zona da Régua Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo sobre o concelho de Penafiel e pronto não deu para mostrar tudo mas se vocês aí quiserem conhecer mais locais de interesses no concelho de Penafiel por favor venham até cá conheçam a nossa gente deliciem-se com a comida Penafidelense devia ter eu ia ter dito culinário Penafidelense só que também vou querer acabar o vídeo no instante as ideias estavam todas muito baralhadas E claro aproveitem os bons dias em Penafiel Quando na altura que eu disse que pode liciar-se com uma vista para a ponte Duarte Pacheco se na altura já tivesse aquela câmera que está ali atrás podia também focar um bocadinho a imagem num santuário que existe em Rio de Moinhos que está a mais ou menos 4 ou 5 km de distância dentro dos rios mas que dá para focar bastante bem com a câmera a partir daqui do cais mais ou menos a partir desta parte aqui dá para focar muitíssimo bem depois dá para dizer que esta parte foi usada no filme Casa de Banho Assombrada talvez seja esse um dos próximos vídeos a rever ok espero que tenham gostado aliás malta esqueçam aquela cena dos dias vou fazendo isto sempre que posso ok por isso esqueçam aquela cena de ser se for à segunda à quarta ou à sexta ou à terça quinta ou sábado sempre que eu puder vou fazendo isto ok pessoal por isso estejam bastante atentos ao canal vá fiquem bem